O que é o senhor? Com apenas quatro anos, vivia aquelas tensões da França de 68. Então, ainda na passagem da década de 1980 para a década de 1990, ele publica então suas primeiras obras rapidamente faz séries nesse mesmo postura de pastiche usa a ideia dos sete anões para fazer uma série também de muito sucesso com quatro livros passa para a série de Jules que é o menino que vai para o espaço e depois usa uma nova identidade para o famoso espirro além disso faz uma série de álbuns para crianças alguns dos quais estão ali e com isso ele é um autor para todas as idades então com vocês Emílio Brasileiro Obrigada vou falar em espanhol igual é melhor que o francês é difícil o melhor é educar em espanhol vou falar despacio para que todo mundo eu acho que é diferente de lo que pensa muito a gente porque a gente quando fala de cómics quando falamos de cómics de bon de ciné como decimos em francês pensa ao dibuco seguida pensa ao dibuco e eu penso que não que não é o dibuco que o cómic antes que todo é uma escritura é realmente uma escritura não o dibuco é uma tipografia uma tipografia gráfica que permite dizer coisas de outra maneira que a letra me refiro que um dibujo para mim é como uma frase é igual é o mesmo e para isso utilizamos para fazer cómics utilizamos o primeiro idioma que é o dibuco quero dizer que quando somos pequenos antes de saber escrever o primeiro que fazemos é quando podemos coger um lápiz com a mão é fazemos e todos o fazemos como temos feito e todos o fazemos e isso é muito importante porque eu quero explicar que se eu faço cómics é porque não é porque me gostava dibujar mas é porque eu conto muitas vezes que quando eu era pequeno meu pai quando me ponia na cama para dormir me contava histórias ou me leia livros me leia cómics ou inventava histórias inventava histórias e quando ele inventava histórias eu eu encontraba que era tão fantástico essas histórias inventadas que eu também queria contarle histórias a meu pai e como ele estava no trabalho trabalhava durante o dia pois eu durante o dia como eu havia visto que nos cómics dibujos contavam uma série de dibujos contavam uma historieta pois eu pensava que eu com meu dibujo de criança de 3 anos também vou contar uma história a minha mãe com dibujos assim e eu fazia histórias assim sabe entendendo tudo sim sim e eu fazia minhas histórias com um desenho de um criança de 3 anos e quando meu pai voltava a casa eu mostava meus desenhos e eu o que eu queria não era que me diga que bonitos os desenhos muito bonitos não era isso era que leia minha história e que entenda minha história é isso era realmente isso era minha história que era importante não os desenhos para mim os desenhos serviam para contar a história e penso que desde então sempre feito isso ou seja continuando a ser historietas sempre historietas com um dibujo que se ameliorou claro dibujando dibujando mas sempre pensado que o dibujo era a escritura ou seja perdão porque há palavras em castelhano ou em espanhol que não sei como dizer e em francês sei um supo um supo um supo um o dibujo é o supo da mesma maneira que a escritura é o supo da história também não não é porque sabemos todos escrever que somos todos escritores pois é o mesmo para o cómic não é porque a gente sabe dibujar são autores de cómics é só a maneira de contar a história é o supo é o supo realmente e então quando o vemos assim é muito diferente porque nos damos conta que o cómic tal e igual como é hoje é são no fundo não a vez visto o seu debo 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 Não conseguiu fechá-la, mas sim. Fecha o vermelhinho, não? Isso é um site feito por um fã, superfã. Não conseguiu fechá-la, não conseguiu fechá-la. Não conseguiu fechá-la. Não conseguiu fechá-la. Não conseguiu fechá-la. Não conseguiu fechá-la, não conseguiu fechá-la. Não conseguiu fechá-la. Não conseguiu fechá-la, não conseguiu fechá-la. Não conseguiu fechá-la. Não conseguiu fechá-la. Então, para mim, é uma forma gráfica acessível a todos. E é por isso que eu a utilizo, porque a encontro muito eficaz. Muito eficaz porque eu também, quando era pequeno, tenho crescido com isso, com essa tipografia gráfica. Tipografia no sentido dibujo. E então, utilizo isso só para contar as histórias. Porque penso que o que é mais importante são sempre as histórias. E por isso digo que eu uso a escola franco-belga. Mas tem que ver... Para mim, o cómic não é nada de dibujo. São códigos, únicamente códigos. Por exemplo, é fácil... Você sabe que no Japão... Japão? 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 Está a manga. A manga são códigos gráficos. Manga. 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 O cómic é japonês. Manga. E, por exemplo, para a gente que não conhece a cultura manga, para ele, tudo é o mesmo. Tudo se parece. Tudo é o mesmo. Então, para um japonês, a escola franco-belga, tudo é o mesmo também. Porque se não conhece, tudo é o mesmo. Por isso digo que são escolas gráficas. Está também outra escola, que é a escola de cómics americana. Que é de superhéroes. Superhéroes, todos têm a mesma técnica. É realismo, com sombras. Uma maneira de fazer a maqueta, as páginas. Tem algumas pessoas aí em frente. Um texto por todos os lugares. É uma cultura, realmente, também gráfica. Que é diferente da europeia e da japonesa. Mas por isso digo sempre que não tem que ver como um dibujo. Não é um dibujo. São elementos gráficos para contar historias. E é únicamente isso. E eu sempre digo que, no fundo, o que é interessante, como eu digo, é a história. Mas para isso me importa o dibujo. Tem que contar de uma forma gráfica ou outra forma gráfica. Não é o mais importante. O que tem que contar antes que tudo, tem que expressar antes que tudo. E eu penso que a maioria, a maior parte do que se faz em cómics é produção. É produção porque a gente está muito fascinada por o dibujo e não vê a história. E é esse o problema do nosso mundo. É que estamos tão fascinados pelo dibujo que não vemos a obra detrás. Por exemplo, eu posso contar um exemplo. É o exemplo de Asterix, por exemplo. Conhecei a Asterix? Asterix foi criado por um grande autor que se chama Gossini. E é dibujado por um grande dibujante que é o Anderson. Mas Gossini foi morto há mais de 30 anos. E é o que fazia as histórias de Asterix. É o que fez o sucesso de Asterix. É as histórias de Gossini. Pois quando morreu Gossini, Udiasso seguiu fazendo histórias. Mas Udiasso é um bom dibujante. Mas não é um contador. Não tem nada a dizer. Não tem a graça. Não tem o talento de Gossini. E então o que aconteceu é que seguiu fazendo histórias de Asterix. E a gente as comprava da mesma maneira. Pensava que Asterix seguia. Não havia morto porque o dibujante sempre está aqui. E então o que acontece é que os álbuns de Asterix hoje são muito malos. Realmente é muito malo. Tem que dizer, tem que ser honestos. É um trabalho muito mal feito. E então, pouco a pouco, o Uderzo está destruindo a obra do autor. E aí está a coisa que não tem sentido. Mas a gente é tão fascinada por o dibujo que quase não o vê. E isso é um grande... Eu penso que é um grande... É muito triste, realmente. E é isso. É como... Isso não pode acontecer na literatura. Porque todo mundo, todos sabemos escrever. E o veríamos em seguida. Mas como não sabemos dibujar... Grande sabe dibujar. Está muito fascinado por o dibujo e não o vê. E isso é terrível. Para mim é como se... Não sei, um autor... Um grande autor... Um grande autor, não sei... Eu, por exemplo, me gosto muito... Flaubert. Ou Balzac. Flaubert. Cogemos a Flaubert. E esse caso que eu vou contar... É como se... Flaubert havia nascido sem braços. E não podia escrever. E pediu a um escritor público... De escrever suas histórias. E então, ele contava suas histórias. E o escritor público, com uma muito bonita letra... Escreia suas histórias. Era muito bonito. Históricamente... Tava ganas de ler... O que estava... Escribiendo o escritor público. Imaginamos que não há imprenta. Que não há livros. É tudo escrito à mão. Então... A gente... É como se... O dia que se mora... Flaubert... Não o vai reemplazar o escritor público. O que tenha muito talento... Não é possível. O talento está aí. Mas para nós... O veríamos muito... Claro, é muito normal. Porque sabemos todos escrever. Mas é o que acontece no Kant. E isso é terrível. Porque muita fascinação... Para o desenho. E é isso que eu quero... É demistificar o desenho. O desenho. O desenho. Uma história... Uma malha história. Com um muito bonito desenho. E tem que saber o que é um bonito desenho. Porque tem que saber a definição de um bonito desenho. Mas uma história muito bem desenho. Ou um dibujo assim... Muito realista. Ou como queráis. Pois será sempre uma malha história. Mas o contrário não. Uma história muito boa. Com um dibujo um pouco... Torpe. Maladroi. Não sei... Não sei... Mas... Mas... Pois será uma boa história. E é isso o bom. E é isso que tem que ver. E de hoje em dia... É por isso que eu digo que... De hoje em dia... Tem que abrir o mundo do cómic. Porque se tornou realmente uma instituição. Por menos na Europa. Na Estados Unidos. Incluso na Japão. Uma corporação realmente muito cerrada. E se... Para eles... Desde há muito tempo. Para eles... Se não dibujas... Não podes entrar nisso. Eu digo que não. É o contrário. Aí... Tem que ver... Tem que ser técnicos. É técnico. E a técnica não é o que faz um autor. E somos muito pocos autores de cómics. Eu penso. Por quê? Por... 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 na internet, na internet, na internet, havia pouca gente que sabia escrever. Havia pouca gente que sabia escrever. Pois, autores da internet, não há quase quem há. Em França temos a Christian Dutrois, que fez Os Caballeros da Tabla Redonda. Em França tem o Lazario de Tornes, em França tem o Logo Monjonal, em França tem o Logo Monjonal, não há autores. Porque havia pouca gente que sabia escrever. E é isso, exatamente. Agora, somos poucos, no fundo, que se expressam com o dibujo. Pois não me vão fazer creer que são autores. É mentira, não é verdade. Têm a técnica para contar, para escrever gráficamente algo, mas não são autores. Muitos, 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 muitos. Mas os editores, como é um produto, e como a gente está muito fascinada por o dibujo, pois sigam fazendo livros, e livros, e livros, e cada vez mais livros, porque se venden. Se venden a um público muito restante. Um público muito restante. Um público muito restante. Porque, no fundo, eu acho que é um público bastante numeroso para fazer funcionar a industria do cómic. são 600 mil, em França, um pouco menos em Estados Unidos, bastante mais em Japão, porque aí é outra cultura, é diferente. Mas essa industria, esses leitores, fazem funcionar essa industria. E eu acho que é um gueto. É um gueto de leitores, porque sempre, não leem somente cómics. E eles gostam de tudo, tudo o que é dibujo. É gente fascinada por o dibujo, e não únicamente. E eu o que me interessa não são eles, são todos os outros. Eu gostaria que todo mundo lea cómics, porque é uma escritura como outra. para mim. É uma escritura igual que outras escrituras. E é uma escritura muito ligada com o mundo infantil. Ou seja, de quando nós somos crianças. Porque era a nossa primeira leitura. É o dibujo. É a nossa primeira escritura também. E é isso que é muito diferente. Quando vemos assim, há que... Por exemplo, temos... Conhecei a Marjan Satrapi? Há ouvido falar de Marjan Satrapi. Há feito um livro e uma película que é de dibujos animais que se chama Persepolis. Persepolis. Persepolis é a história de uma menina. É a história de Marjan Satrapi. Ela vem de Irã. Ela vem de Europa e conta, sua história conta, quando é pequena, como mudou a vida da revolução em Irã. e como... ou seja, lhe pediu de colocar... um... 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 um texto para ela. E como... ou seja, como estava contra o que passava aí, como seus pais lhe mandaram a Europa. E como ela, pouco a pouco, ela cresceu. É realmente uma obra sobre o desenvolvimento de uma pessoa, de uma chica. E está realmente muito bem feito. Muito bem. E utilizou... ela nunca tinha leído o cómics. Ela não estava na cultura do cómics. Ela não conhecia nada do cómics. E... ela pensou... quando veio a París, ela estava rodeada. seus amigos, todos eram gente do cómics. E ela contava a sua história, a sua história de o que lhe havia passado em Irã. E nós lhe disse, vale, isso você tem que contar. Você tem que contar, e como vai contar? Com cómics. porque ela havia feito artes decorativos em Estrasburgo. Queria fazer um pouco de dibujo, mas não de dibujo muito bem. Era... ou seja, tinha sua... sua coisa, ou seja, que é o dibujo este que tem, mas não era uma virtuosa do dibujo. Não era nada de virtuosa do dibujo. Mas lhe disse, você tem que contar a sua história com o cómic, porque você expressa bem com o dibujo, e a partir desse momento, você tem que aprender isso. E ela nos disse, mas é que não sei, não sei como funciona o cómic. E ela tem um talento, tem um talento que é enorme, que é, aprende muito facilmente os idiomas, as línguas. Ela vem de Irã, onde havia aprendido o francês. Ela chegou primeiro na Europa, na Áustria, onde havia aprendido muito rapidamente o alemão, depois havia ido a Londres, o inglês, o inglês, o francês, o alemão, o italiano, o árabe, o iraní, se casou com o sueco, e aprendeu em três meses o sueco. Então, tem muita facilidade. Quer dizer que, e o cómic se deu conta, é um idioma também, é outro idioma, e nem seguida o entendeu, entendeu muito bem a sintaxe do cómic, porque é isso, é um linguagem, uma forma de falar também. E ela foi integrada muito rapidamente, e com seus dibujos, que são dibujos que não vêm da escola franco-belga, nem americana, nem japonesa, tem seus próprios códigos que se parecen, que vêm mais da miniatura oriental, que é isso, a miniatura oriental, que se entende, a miniatura oriental, e com isso contou sua vida. E é uma coisa muito forte, e muito forte, por quê? Porque saímos dos códigos habituales do cómic, saímos dos guetos, dos leitores do cómic, e claro, por exemplo, os leitores de cómics, os que estão acostumbrados a ler cómics, não os veiam bem dibujado, para eles eram negro e branco, dibujos muito simples, e não os compras. Mas, todo mundo os compras, os que não leiam cómics, ou seja, ela abriu o cómic a muita gente, muito, 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 e no mundo inteiro, não somente na França, na Bélgica, onde se comprou muitos cómics, mas mesmo na África do Sul, aqui, aqui os conheceis também, na China também está traduzido seu livro em todo o mundo, e é um cómic, eu sempre digo, é isso o que tem que fazer, abrirse ao mundo, não nos encerrar em nossos códigos, assim, do mundo do cómic, e eu penso que, e por que aconteceu isso? Porque ela é realmente um autor, tem algo que contar, de muito profundo, e esses são poucos, os autores de cómics, que sabem que podem contar algo profundo. Então você pode mostrar um pouco da sua própria obra, agora que está aliado. Sim? Ok, super. Por exemplo, ah, sim, do la minha, não? Sim. Ah, então. Espera, porque, para acabar com o dos outros, antes, há outro livro, muito famoso, antes de Marjanza Papi, que foi universal, e que saía dos códigos do cómic, é, não sei se o habéis leído, é Maus, de Altsvigerman. Sim, sim. Isso é uma grande obra. Também outro autor, muito fantástico, um verdadeiro autor, e é, ele também falou a todo o mundo, não somente os leitores de cómics, e incluso menos os leitores de cómics, que realmente toda a população mundial. E é uma obra muito forte, porque se trata, fala da Shoah, da exterminação dos códigos durante a Segunda Guerra Mundial, e fala do seu pai, e é realmente uma obra muito profunda, e há muitas coisas aí, que é muito forte, porque há muitas coisas que não haviam podido ser escritas, e é o dibujo, o símbolo do dibujo que o expressava. Por exemplo, neste livro, os judeus estão representados como ratas, como ratas, e os nazis, os alemães, são como gatos, são gatos e ratas, e com esses códigos, são morfizadas todas as caras, todos os rostros, e então, já, o horror, se pode ver, e mesmo um filho pode compreender, pode ler esse livro, é muito importante, é uma obra muito forte, e só se pode fazer, o que ele fez, o que ele fez, o que ele fez, o que ele fez, com seres humanos, e isso, isso não se pode fazer, com literatura, não se pode escrever, com palavras, o que ele fez, é muito forte, muito intenso. Eu vou fazer uma pergunta aí, que eles tinham identificado, eles eram danados, tinham superpoderes, eu não tinha nada disso, não podia eu pensar que seria um superhombre, e, bom, culturalmente, depois, mais tarde, entende, por que a escola americana, de a onde vêm os cómics, sabe? Al principio, son dibujantes judíos, nos anos 30, que, vendo o que passava, na Alemanha, e vendo que os americanos, ou eram refugiados de Europa, ou mesmo veiam que os americanos, não se queriam, para a non intervenção, ou seja, eram pacifistas, não se queriam meter com o Hitler, então, eles criaram esse superhombre, é como o golem, na educação, eles criaram isso para, realmente, para evacuar, ou seja, toda essa frustração que tinham, e isso, nesse caso, é muito interessante, mas depois, o que aconteceu, é que se tornou realmente uma indústria, e são muitos produtos, embora alguns, claro, são mais psicológicos, hoje em dia, como alguns Batman, alguns Spider-Man, mas, não sei, eu, como não tenho crescido com isso, é um... como... bom, eu encontrei que estavam vestidos ridículos, assim como... como... como um espiru, justamente, um espiru, para explicar que, não sei, que não gostava, tampouco, sua forma de ser vestido, e é isso, tem que poder identificá-se, quando era pequeno, é muito importante, e eu não podia com isso, ou seja, não era idolatra, ou seja, não era idolatra, não tinha alguém como... como um Deus, ou seja, não era o mesmo, não era o mesmo, não era o mesmo, por isso. Que mais? Então, essa é minha visão, é uma visão muito aberta, que para mim, todos podem ser... Eu busco autores, às vezes, virem para o mundo do crônico, se tiverem algo, ao contar de fundo, e se quiser utilizar o desenho, porque... porque o haveis utilizado, quando erais pequeno, e se seguís utilizando, para contar con tanto ou crescer, normalmente podíais expressar com isso. E isso é um malo também, que eu vejo em nossas sociedades, é que não se desenvolvemos o desenho, Porque vivimos em sociedades que são, justamente, as sociedades pensam que o dibujo é infantil, que é cueio. Eu penso que é o contrário. Que são as sociedades nossas, as occidentais, que são muito infantis, muito cueios. Porque para mim são sociedades adolescentes. Porque, o que é a adolescência? É quando tentamos ser homem ou mulher, ou seja, buscar nossa identidade. Para imponerse como ser. E para isso, o primeiro que fazemos na adolescência é olvidar toda a infância. Somos filhos, fora. Tudo o que tem que ver com a infância se esquece. Não sou um filho, agora sou um homem. E então, o primeiro que se faz é rechazar o dibujo. E, além disso, são as sociedades que dizem, olvida o dibujo, agora você escreveu. Os adultos escreveu, os adultos não dibuixam. O dibujo tem que deixar para os meninos. É tudo. É tão estúpido pensar isso. Porque é um crime, realmente. Porque o dibujo é compatível com a escrita, primeiro. Segundo. O dibujo é o nosso primeiro escrito. O dibujo é a primeira escrita, o dibujo é a primeira escrita. A primeira escrita é a nossa, o dibujo é o dibujo. Terceiro. É a escrita universal. Todo o mundo compreende o dibujo. A letra, tem que saber, digo, tem que saber ler, e tem que saber o idioma. E eu coloco, não sei, o coche, ou o que seja. O dibujo é o coche. Veis que entre os dois, tem que saber o espanhol. Como é que é o mesmo? Carro. 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 Tem que saber o português. E abaixo, um dibujo com o coche. Rápido, todo o mundo entende. É um idioma, realmente, universal. Eu falo, he ido, uma vez, em um país, em Slovakia. Não sabia falar sobre o Slovaco, nem o Russo. Bom, eles não sabiam falar nem o inglês, nem o francês, nem o español. Pois, se coge um papel e se dibuja. Mas com dibujos muito simples. E falamos durante mais de uma hora. É genial. É isso, o dibujo. Não falta saber dibujar muito. É como o jogo. Eu estou jogando ao Pictionary. Ao Pictionary. Como vocês, é esse jogo. É um jogo. É uma carta. Tem uma palavra. Tem pouco tempo. Tem que decidir. Não tem que fazer. Como tem tempo, tem 30 segundos. Ou tem que jogar contra outro equipo. Tem que ir muito rápido. E para isso não tem que dibujar muito preciso. Tem que encontrar códigos. Códigos gráficos para explicar. Isso serve muito também para expressar. E por isso digo sempre. O pensar que o dibujo é query. É realmente uma estupidez das mais enormes que se pode entender em uma sociedade. Por exemplo, é a história. Pensar, sabeis que a história, a gran história, antes estava a prehistória. A gran história começa com a escritura. Mas o que é a escritura? Para isso era no século XIX. Eles pensaram isso. A civilização, a história, começa com a escritura. O que é a escritura para eles? Ok. Os códigos já são códigos. São a escritura sumeriana antiga. Ok. Muito bem. E antes, o que era? Antes eram dibujos. Antes eram meninos. Antes eram mortisimios. Então, a estupidez da gente que pensava isso. Que quando se vê desen desenhos em uma gruta, pensam que são meninos que fizeram isso. Tem que ser estúpidos realmente. Porque no, não são meninos. São realmente homens. E pensavam o mesmo. Mas é a primeira escritura que tínhamos. É isso. Eu digo sempre. Nós esquecemos que a nossa escritura eram desenhos no início. Por exemplo, as primeiras escrituras, mesmo sumerianas, eram muito figurativas. As escrituras orientais são dibujos. Por isso, eles têm... Eles têm uma visão do desenho mais assimilada. Por isso, por exemplo, o manga, o manga japonesa, eles o leem e o tiram. Porque não é obra, não é nenhuma obra. Não é dibujo no sentido artístico. É letra. Como os ideogramas. Também tem o arte do congi, da caligrafia. Sabem muito bem que é uma forma... Que aí também há uma forma de arte. Mas um desenho, para eles, é uma letra. E se tira. Se tira uma manga. Isso é muito importante entender. Nós estamos, por um lado, fascinando com o desenho. E por outro lado, o rechazamos totalmente. E é uma coisa bastante... Como se diz... Descubrante. Nós vivemos em um mundo bastante esquizófeno com isso. Nós temos entendido um muito bom o que é o desenho. E o que é a letra. Saber que a nossa escritura eram os desenhos. Não sei, podemos fazer justo um pequeno... Antes de mostrar alguns dibujos, É mostrar um pequeno exercício. Tens uma compela. Obrigada. Você pode me apresentar um papel? Sim, sim. Você que é um papel, é isso? Tem um papel. É? Tem? Tá bom. É... É? Será bem? Será bem? Está bem? É? Bom... É... Temos um papelou. É uma coisa... É uma coisa... É uma coisa bastante... Não... É... É uma coisa... É isso? É isso? É isso? Eu explico a os menores muitas vezes uma coisa bastante fascinante. É como... como se passa do dibuixo ao código. Por exemplo, vamos imaginar que vamos inventar de novo a escritura. Tem que saber que a escritura foi inventada para dizer as coisas mais rapidamente, em vez de fazer dibuixos que são complicados, por isso o Yaboglif, o Degensio, se perdeu, porque era demasiado complicado escrever os códigos. A escritura está feita para escrever as coisas muito rápido, por isso já não se vê, por exemplo, na escritura china, o homem, o homem, se escreve assim, o homem, o ser humano. E isto, o que é? É a simplificação do resto. Era um homem, no princípio, e sempre é assim. E, por exemplo, vamos fazer esse pequeno exercício, vai saber, é um controverso muito divertido, é inventar de novo a letra. E tem que saber que o primeiro que temos inventado, não são as letras, são os números, as cifras para calcular, para calcular os descansos, os intercâmbios, etc. Vamos inventar de novo as cifras. Imaginamos que não existem os números. Como inventaríamos o número 1? Uma barra, está claro, porque tem que pensar, contaríamos com os nossos dedos, e um 1 é isso, uma barra, ok. Um 2? 2 barras. Ok, vamos com a barra. Se verá melhor com isso. Eu quero fazer isso, a fronteira. Ok, sim, ok, super. Felicita, por trás não estão os papéis, não? Ok. Não tem um bloco atrás de 4? Ok, não sei como é que é que é que é. Vale, o 1, ok? O 2, o 2? O 2 é o 2? Sim, o 2 barras, ok. O 3? 3, ok. O 4? Bom, 4 barras, mas eu já... O 5 barras, bom, já, a partir do 4, já vemos que é pesado. Tem que buscar um código. Vale, ok. Podemos já pensar que já imaginamos muito rapidamente um código para dizer 4, para não fazer 4 barras. Mas vamos nos ficar com esses primeiros. Vale, o 1, o 2, o 3. Quando escrevo o 2 e o 3, perdo tempo. Quando perdo tempo? Quando perdo tempo? Quando perdo tempo? Quando perdo tempo. Quando perdo penas e pesado outra vez. Quando levanto. Sim, a mão. Quando levanto, um 1... Ah, 2. Ok, aí perdo tempo. 1, 2 e 3. Ok, perdo tempo. Então, se quero ir muito rápido, não levanto a mão, ok? E então, eu faço 1, 2 e 3. 2 barras, 3 barras, sem levantar a mão. Ok, e isto que é? Quando é assim? É um 2 e um 3. Sim. E é assim que se fazem os códigos. Ves? É um 2 e um 3. Entendeu? Entendeu? Ok. Ok. E é assim que se faz, se perde o sentido figurativo e se transforma em código. E já não o vemos. 1, 2. É dois barras que, para não levantar a mão, temos reunido. E o 3 é o mesmo. São três barras sem levantar a mão. É isso. E isto, a escritura é isso. São dibujos. A escritura sempre foi o dibujo. É por isso que o cómic, que é, no fundo, é uma escritura primitiva, mas muito sofisticada. Porque em um dibujo se pode dizer muitas coisas. Em vez de, como eu disse, em vez de uma frase, se pode dizer com um dibujo. Eu sei. Eu sei que é o que você tem que dizer. Eu sei que, se eu me diz algo, uma frase. Ah, ok. Super. Aיים. A marcha. Tem que ser a אר. Éo. Éo. Essa é a voz. Éo. Então, para exemplo, Uma frase, uma frase, você pode me dizer algo. Eu te amo. Eu te amo. Mas é um pouco... É um pouco... É uma frase. Muito bem, é bem. Mas é isso, agora eu vou lhe ilustrar. Vou tentar ilustrar-la assim, gráficamente. Mas vou utilizar também códigos conhecidos. Mas claro, poderia ser o que seja. Depende se é um chico e uma chica, uma chica e uma chica, um chico e um chico, não sei, não importa. Mas por exemplo, poderia... Dibujas isto... E isso é o mesmo. Em todos os países, penso, porque este código, o entendem todos. Mas isto é um idioma universal. Pense que cada um em China, ou onde seja, em Siberia, ou onde seja, se entende muito bem isto. E isto, tem que saber o francês e saber ler. E isso é a diferença. E é por isso que me parece muito essencial saber dibuçar. Mas um pouco, é um pouco. Não tem que saber. Eu penso que com o 10% da energia que utilizamos para ler, escrever, aprender a ler e escrever, que são 15 anos e toda a vida estamos aprendendo a escrever e a ler, pois com o 10% da isso, se utilizamos para ler, sabendo que o dibujo é a nossa primeira função, que só é desenvolver uma primeira função, todo mundo sabria dibujar, por menos assim, com esses códigos tão sencillos. E por isso se dizem coisas muito mais fortes, penso mesmo, de vez em quando, porque tem que interpretar o dibujo, que, às vezes, as palavras... Porque as palavras são muito precisas, tem que ter muito cuidado com as palavras. Eu posso dar um exemplo, é uma pequena história que eu fiz. É uma história, assim, que é bastante, penso, bastante universal. E se trata de uma história sobre o conflito israelo-palestino, que é muito difícil de falar disso, porque se fala disso, sempre dizem, ou tu és pro-palestinano ou tu és pro-israel. E para ser uma obra assim, muito, muito neutral, eu penso que o dibujo é muito mais interessante, porque cada um o interpreta de sua forma. E aí o mensagem pode resultar muito mais, como se dizia, muito, como não sei, muito mais fértil, muito mais fértil. O que é o TEGRADU POLIES? O que é esse lugar? O que é o que é a a a a? Não, não sei, não sei, não sei. Projeto, não tem em em um... Ah, cê na... Inscreva-se. E aí E aí E aí Vamos apagar e não há nada que ler É só que olhar as imagens Normalmente é uma coisa universal Vê bastante bem a parte do título é o Ben Kutten Brothers é uma frustração é isso que você compreende vamos ver as imagens eu não estou seguro que o SVA é um pouco borroso não sei, não estou seguro que se lê vemos dois filhos um filho e um adolescente por favor estão nas calles de um território ocupado ou seja, Gaza ou onde seja o chico é adolescente pensa uma chica e como o único que conhece as chicas é o que pensa o pequeno busca gatos para matá-los tem aqui um não sei se vê, mas tem aqui um aqui tem um tirachina está a patrulha está de israelí e eles chamam aí e seguida são todos os papéis e ele diz 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 que eu sou um burro muito agressivo e ele diz e ele diz e ele diz e ele diz que o pai está morto e então o outro soldado entra um tirachina que serve contra os soldados israelíes O Paralintifad O Paralintifad Como seguimos? O Paralintifad Ok Ok Ele diz isso Sim, você serve o tirachinas Para lançar os ladrinhos A soldados E o irmão Ele diz Não, o tirachinas é para matar gatos É o gato morto Ele diz Você vai buscar a sua mãe E ele fica aqui Então ele pensa Ah, os rios É a estrela de David E então ele diz Lama a mãe Isto é a mãe Isto é um quarto de hora Depois Está simbolizado por isto Ouem gritos, são gritos E então chega a mãe E a mãe e outros Vem também e dizem Tem que liberá-lo porque é um bebê Tem que sair da jaula E ele dizem Eu quero os tirachinas E então ele está fumando e Ele tira o humo A mãe E ele dizem E ele dizem Documentos E então ele está E ele dizem 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 são as filhas de perras, bom, filhos de perras também, é pior o que diz o imã. O pequeno sempre, tirachinas, tirachinas. E o imã diz, tem que, tem que vingar, tem que vingar, tem que colocar uma bomba onde estão os israelis. E a mãe também, tem que vingar. E ele sempre, o outro, tirachinas, tirachinas. E então o imã diz, a lei do Corãn, a vengança. E ele pensa na chica, claro. E o outro, ele também diz, a lei da violência. E o outro está super enfadado porque ninguém fala de seus tirachinas. Então o jovem diz, não quero nada, não quero saber nada. E ele está tão enfadado que diz, eu, eu sei, eu, 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 eu liso uma bomba. E a mãe diz, tu, o que é que é que é um maricão? Não, não é um homem. Não, não é meu filho. Não é meu filho, não quer fazer isso. Não é um homem. Então, ele entra em sua habitação e pensa em ela, a chica, e pensa o que disse sua mãe, que era um... que era um... e pensa em os soldados israelíes que eram muito malos. E então, ele tem um poste de Batman e pensa que tem que haver justicia. Tem que haver justicia. E aí põe Batman em nada. Então, ele se imagina. que ele está pensando em sua habitação, porque se tinha disfrazado de Batman. Ok? Um pouco mal, mas é Batman. E aí, enquanto o irmão, sai o filho, manda o outro filho a uma bomba dizendo, dentro das a chave do paraíso. A chave do paraíso. Ok. Então, ele vai com a bomba. E aí, depois, sai o outro, e o vê disfrazado, assim dessa forma, e diz, ah, já não é meu filho, é uma vergüenza. E aí, o outro se vai. O irmão, subiu por os texos. E nisso, há outros filhos que estão no texos. E vê, Sheldon que é um gato enorme, um gato muito grande. Ah, um gato enorme. E então, ele que chega, recebe uma pedra enorme, ou seja, uma pedra, uma pedra, lançada por outros filhos, e diz, ah, has matado o gato. Muito bem. Ok. Então, se queda total, e aí se ouve uma bomba, e cai uma coisa. E é o dia, está o majeito, ah, tem uma grande medo, porque é, ou seja, a parte assim da mulher, é um pouco trash, mas é o único que ele buscava de uma mulher, que são os olhos, ou seja, e é a da soldada israelí, por isso. E ele, então, está, ah, vai ver o que aconteceu, e aí se vê que ha explotado todo, está aí a gente da Cruz Roja, e tudo isso, e vê o t-shirt, ou seja, a camiseta de seu irmão, que, por isso, se há suicidio, que se há matado com isso. Então, já sabeis o que acontece quando, quando, quando há um, quando há um atentado, há um atentado assim, os soldados israelí arrasam a casa da gente, da família dos que fizeram um atentado, com isso que passa em israelí, então, vai correndo, e vê que os que estão no bûl dozer são os três soldados, ou seja, que não há, não se há passado nada a eles, ou seja, se han salvado de tudo, ou seja, não estavam aí, e vê que han derrubado a casa, e aí está a sua mãe, aí, debaixo de uma parede, e então, um velho explica que, que há chegado o bûl dozer, e a mãe disse, ele disse, não passar, e os israelíes disseram, quítate de aí, e a mãe disse, meu marido está morto, meu filho, meu filho, ele explotou, e meu terceiro filho é um maricói, ou seja, eu prefiro morir, então, é por isso que ele explica o carro de israelí, o albrú este, ele destrozou a casa, e então, se queda o chico só, e, então, ele fica só chorando, ele está limão, e ele coge com ele, porque ele está voltado um velho, e ele se o leva, dicendo-lhe, ou seja, que está a venganza de Allah, então, explica a vários, o que tem que ser, o de a bomba aqui, para acabar com Israel, e todos estão endocrinados, e se vão fazer atentados, menos ele, que está super deprimido, por tudo isso, então, toma o outro, e se o leva a casa, e aqui, põe, no way out, ou seja, não pode escapar de ninguém, desta forma de ser, e aí, se acaba a história, até que não há saída, e é só, e é só que, ou seja, não há bons bons, não há malos, no fundo, é só injustiça, e incompreensão, e eu penso que, justamente, sem palavras, cada um, o interpreta de sua forma, e isso é só o interessante, penso, nesta história, por exemplo. com umas palavras, não havia sido, havia sido bastante duro, e mesmo, cada um havia pensado que eu me ponia em um lado, ou em outro, e eu me lembro, eu queria pedir, se a gente podia ter acesso, a esse material, que ele apresentou, dessa história, para subir no nosso portal, para nós, seria muito interessante, disponer de esse material, que você mostrou, para subir no nosso portal, de internet, e, então, o único que eu posso dizer, você tem muito tempo, para o avião, então, eu quero agradecer, muito, este gesto, muito, de muita generosidade, de estar conosco, conosco, com nós, aqui, e dizer que, podemos registrar, isso que nós fizemos, em uma película, Vamos também estar na internet com a sua visita a Brasil, que podemos depois disponer também para seu próprio site. Muito obrigada. Não tenho site. O site é de seus fãs. Pois, nós somos também seus novos fãs. Muito obrigada. Eu acho que para os alunos foi uma aula preciosa sobre o tema do desenho, da banda de cinema. Obrigada. Obrigada.